Galera, aqui é o Vini trazendo pra você mesmo um vídeo de sessão Jota aqui pra mais um episódio de Pokémon Moonsilver 30 Challenge E bom, estamos com a mesma party que terminamos o último vídeo, né? Completamos aí o primeiro ginásio, o ginásio do Faulkner Então vamos continuar nossa jornada aqui por Jotô, né? Bom, a gente pode explorar aqui pra baixo, né? Eu já peguei o H&M Rock Smash, né? Ali na rota do lado Então agora a gente pode prosseguir pra cá, ou vir aqui embaixo e dar uma olhada Mas, sinceramente... Bom, não dá pra vir aqui ainda, ok Hã? O que ele falou? Ok, tem que ir no Pokématic e ter um cara esperando por mim lá Ok Então vamos lá Ele deve ser esse maluco aqui Não, o cara de óculos, é esse aqui Ah, o ovo Eu sou obrigado a pegar esse ovo, né? Bom, esse cara comprou a super poção pra mim Que a minha mãe usa meu dinheiro pra comprar coisa pra mim Bom, então vamos deixar aqui um espaço aqui E vamos... Não, cara Com licença, eu quero só guardar o meu Pokémon, por favor, obrigado E vamos guardar, então, e pegar o ovo Porque eu acho que é obrigatório, né? Então, o Paras fica aqui por enquanto Eu não posso usar o ovo, né? Em nenhuma circunstância Então eu só vou pegar e guardar E pegar o Paras de volta É só pra poder prosseguir mesmo Porque a gente não tem outra escolha Ok, dá o ovo aí Eu creio que o ovo seja de Togepi, né? Normalmente eu acho que seria Um ovo de Togepi Então sim Aí chega que o Monogirl, né? Eu sou obrigado a pegar Por causa que faz parte Da história mesmo Aí vai chegar o Faulkner Que vai registrar na Pokegear Que a gente não registrou ainda Aí vai embora, então Eu vou lá agora guardar, né? O fucking ovo Que eu não posso usar Ok Vem aí, Paras O ovo vai pra lá E o ovo não vai ficar aqui não O ovo vai ficar Aqui na outra box Pra ele ficar separadinho Dos Pokémon que a gente pode Realmente usar, né? Então agora a gente pode Finalmente continuar Eu acho que vim aqui pra baixo Onde aquele cara não deixou a gente passar Não tem muita vantagem Ah tá, o cara me deu um item Ok, achei que ele Ah, é pra equipar no inicial, né? E dar boost É isso mesmo É, beleza Vamos vim por aqui por enquanto Ok, aqui tem Aqui tem Pokémons de grama Então é melhor a gente trocar o Onix Porque ele não vai ter muita chance Eu ia colocar o Cash Mas o Cash Ia conseguir ser tão ruim quanto, né? Piora, na verdade Porque o Onix não toma versus 4 Eu lembro que tinha falado Que ele leva neutro, né? De água e grama Eu acho que sim Vamos colocar o foco nele na frente Porque o pessoal agora Tem que ser upado, né? Minha rip Ok Só aparece coisa que eu tenho Desvantagem, cara É a regra Eu não sei se pra cá O caminho é muito certo Na verdade Mas vamos indo Vamos indo, né? Bom, Gush no Sunthru Você vai trocar Vai Vamos botar Aqui, hein? Vamos botar o Paras Caraca Os bichos aqui são muito fortes, velho Vamos mandar o Brock, então? E você vai tomar Bug Bite Eu mandei um Pokémon errado? Eu mandei um Pokémon errado Pegou o Paralise Meu Deus O Paralise está tenso O Rock Throw Em você E Bug Bite Em você O Rock Throw Em você E você troca Vai a Jane, então Fazer o Intimidate Dá pra você atacar, Brock? Meu Deus Esse Rock Throw Tá complicado O Rock Throw, hein? Eita Onix versus Onix Meu Deus do céu Eu vou trocar E você Dá Double Kick No Onix Meu Deus Não! Tanto bem Vida dando Ah! Primeira morte Eu não acredito Meu Deus do céu É claro, né? É claro que ia ser complicado, cara Cara Nossa Senhora Calma aí Não, não Não, dá certo Uma Desport Não, uma Deslap Em você E você Usa Rock Throw Em você Obrigado por matar Essa desgraça aí Meu Deus Agora veio um Driflo Meu Deus do céu Os bichos Os bichos Tá bolado Aqui Os bichos Tá bolado Rock Tomb Tirar esse Bind Aqui, sei lá Caramba Eu acho que a gente Vai ter que começar A gente vai ter que parar De Não, calma O Cash vai morrer A gente vai ter que parar De pegar leve Com o pessoal Eu acho que a gente Vai ter que começar A aceitar O fato de que é uma hack Com dificuldade aumentada E agir como tal Eu acho que chegou a hora Da gente começar A apelar mesmo Eu acho que tá na hora De a gente jogar safe Assim Eu tava tentando Ir com um time mais justo, né? Ir com algo mais de boa Mas eu vi que Não é a nossa melhor opção Definitivamente não Eu não vou trocar O time inteiro, obviamente Vão ter pokémons Que eu pretendo sim Deixar na nossa party Porque eu quero Que eles evoluem Tipo a Jenny Eu quero ter um Arcanine, né? Eu tenho que pegar A Pedra do Fogo Eu já teria A Pedra do Fogo, né? Mas ele vai fazer o quê? Mas ele também Não tem ataque de fogo Eu quero que ele chegue No nível 20 Porque aí ele vai aprender Finalmente o ataque de fogo Então eu vou tentar Continuar com ele O Onix eu vou deixar Porque ele já é um Pokémon Forte já por si só E o cara aqui Meu Deus Esse cara Com licença, meu amigo Com licença Não quero Não, por favor O Onix ele já é Forte suficiente, né? Trocar ele não teria Muito sentido Só se fosse pra trocar Pelo Styling Mas eu acho que Por enquanto Ele ia ser um Pokémon De pedra Melhor do que ele ser Um Pokémon Do tipo Styling, né? Bom, então O pessoal vai dentro Do nível 5 aqui A gente vai ter que dar Uma upada neles E o que a gente faz Aqui pra deixar Mais bolado O nosso time Eu vou ter que Aumentar aqui A parada Eu vou botar Esse insetão aqui No lugar do Paras Colocar o Venomote No Koga Eu acho que já dá Uma boa ajuda Pra gente Eu vou colocar O Golduck No lugar do Cash O Golduck É o Psy Porque Não sei Por que eu coloquei Esse nome Mas beleza Ficou Bom Eu acho que o Pidgeotto Raichu Conseguem ficar Eu me troquei Numa coisa A Jenny morreu Eu esqueci Que a Jenny morreu Eu quase esqueci Eu quase fui embora Sem pegar a Jenny Quer dizer Sem deixar a Jenny E trocar Bom O Pokémon O jogo que a gente tem É Flareon Rapidash Yentei Rapidash Eu acho que seria Muito apelona Pra usar Talvez seja A chance E a Jenny Já usou Rapidash Em duas outras séries Eu acho que seria demais Não sei É claro que ela é muito boa Eu adoro ir usar Porque seria uma ajuda Do caramba Porque Rapidash É algum bom Tem o Focky Yentei O Focky Yentei Que Eu acho que seria Muito apelão Usar uma NT logo de cara Agora Eu acho que Dá pra esperar um pouco E tem o Flareon Que eu acho que Eu não sei se o Flareon É um Pokémon de fogo Muito bom A não ser que a Haki Tenha mudado O moveset dele Eu realmente não acho Que ele seja Um Pokémon muito bom Não sei Bom Nosso time agora Tem bastante Pokémon De nível baixo Ficou com 3 Então eu acho que Eu vou fazer Uma grinding montage No meio do episódio Pra gente Deixar eles upados Junto com o resto Da party E todo mundo Poder seguir feliz Agora nossa party Ela deu um aumento De força Porque a gente Estava passando Muita dificuldade Com treinadores normais Então Eu acho que foi necessário Esse aumento de força E caso seja necessário Mais ainda Eu vou botar os lendários Mesmo E a gente vai assim Mas eu vou tentar Não apelar por enquanto Então bom Vamos cortar aqui Fazer a grinding E a gente volta E continua Dando aquela explorada Ali pelas rotas Tchau 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 Então beleza O pessoal já está upado Aqui Eu botei do mundo nível 16 1 abaixo Do que estava o Onix Então Eu acho que está Meio equilibrado já Eu peguei até o Pidioto E o Raichu Pra eles ficarem todo mundo certinho Vai ficar melhor E bom, Magrimite aí, com licença Não vou batalhar com o Pokémon selvagem Agora, porque Os bichos é brabo Os bichos é brabo demais Bom, vamos lá Opa, Ekans Eu quero ir naquela Pokébola ali, isso sim Ooper Um Repel, ok Pode ser útil, mas pra frente, não sei Se bem que é um Repel normal, né Então, mas pra frente, tendo Super Repel e Max Repel Ele vai ser meio irrelevante Bom, aqui pra baixo A gente vai chegar em Azalea, eventualmente A rota é meio grandinha Mas a gente chega em Azalea Que é a cidade do segundo ginásio, né Vai ter a Keep Rocket fazendo coisa lá A gente vai ter que derrotar eles Ficou muito de costume, né Ó, o Pikachu, ok Eu dei Teu Whip nele Teu Whip deu dano Que louco Ok, tomou Togepi Fica também Toma a Thunderbolt aí Sobreviveu Sweet Kiss Confusion Eu ir bati Eu usei Thunderbolt Acertei, boa O Surge aí tá muito bom, velho Tô gostando Magnemite Não quero saber se é na frente Vamos colocar Outro Pokémon na frente Vamos colocar um dos novos aqui Colocar o Pyro Nosso Nosso Flareon Usando nossa primeira Evolution aqui, né Ok, Magnemite Com licença, Magnemite Eu só quero pegar o Pokébola Tem menor Blood Seed Pode ser útil Para algum dos nossos Pokémons De grama, né Pode ser muito bom Vamos descer aqui Hum Vamos passar pra cá Bom, vamos descer só 1% do Pokémon aleatório aqui Vamos vir aqui Só de Só por vir mesmo Ok, tá todo mundo curado, né Tem o centro Pokémon No meio do caminho de graça A gente usa Ah, aqui tem a caverna Pode que Essa caverna é escura Eu espero que não seja Na verdade O Ember O bicho já tá usando Kagebush ali Ele é Kid Toma fogo Toma fogo Toma Bite Oh, pegou pra Lise Ok O que é que é agora? Nossa, ainda bem que não Odd Quase que eu troquei sem querer Não tinha visto o que era Ok, Nidorino Nidorino a gente dá Bite Ok, o Nidorino tá meio Bolado aqui, né Velho Vamos trocar então Mandar o Psy Vai É super efetivo Ok, vai o foco nele então Fluck Ok, boa Deutado Beleza Não perdeu mais ninguém Vai aprender o que? O Whirlwind Eu não sei se eu tiro o Gush Sem ataque Eu não sei se ele é special Ou se ele é físico Cara Eu não vou colocar o Whirlwind Não Give up Ok, nada de Whirlwind Bom Ah, o Poison não mata nessa raca Então não tenho que me preocupar Beleza Vamos curar então Ok, vamos passar aquela Fucking caverna, né Velho Tem que ter uma caverna Union Cave Ela não é escura, né E ela é bem curtinha Assim, tem como fazer os caminhos ali Complexos pra ir nos lugares Mas A minha vontade é zero De fazer isso Eu só quero passar Pro outro lado Porque eu não gosto de cavernas Mais uma batalha Que vem pra nós Um Onix Ok, a gente corre Manda o Psy E ele toma Ele toma Neutro, né Não, ele toma Notify Effect Meu Deus O tipo dragão fez bem pra ele, velho Definitivamente O tipo dragão fez muito bem pra ele Ok, mais um Hiker Ele vai ter Geodude A gente vai trocar Porque é perigoso demais Bom, o Geodude Ele vai tomar Um ataque aí De boa pra gente Tomou Neutro ainda Os balanceamentos De tipo Dessa hack aqui Eu não entendo nada Definitivamente Pedra não é Fraco Contra Contra água Nessa hack Agora que eu percebi Isso aqui Ok Isso aqui As coisas estão bem estranhas Dessa hack Os balanceamentos Dos tipos Estão realmente bizarros Mais tranquilo O Koffing aí Tomou Quer perder o que? Quick attack Quem tira esse tackle aí Que tackle é inútil Magby Pode ficar Fogo contra fogo Ah, pode ou não, mano Ok, derrotamos o Magby Charmander A gente troca Manda pro Psy Bater gun Derrotar o Charmander Bom, tá com o Poison aí Mas o Poison vai passar Vamos tirar ele da frente Ele não vai poder Batalhar assim, né Colocar o Kogo O Kogo não entrou em batalha ainda, né Tá na vez dele Contra o Slowpoke Manda Silverwind Super efetivo Meu Deus Contra o Kuban Manda Confusion Vai Ih, não deu quase nada Silverwind então Ok, Silverwind é bom Stab, né Leech Life Leech Life tá updated É, tá pra 40 de power, né Velho Atualmente ele é 80 É muito bom atualmente Tira esse tackle aqui Leech Life Muito bom Eu preferi ele com 80 Eu realmente preferi ele com 80 Vai fazer o que, né Velho O caminho errado Faded Away Uma corrida aqui Dá a volta aqui, ó Aqui sempre tem Um Awakening Ok Caso de Pokémon dormindo Isso aí vai ser bem útil Vamos evitar aqui o Hiker E chegamos nessa linha Que tá aqui A Team Rocket já fazendo treta Querendo roubar os rabos Dos Slowpoke Pra fazer doce Inclusive eles vendem isso Legalmente em Alola Então O que a Team Rocket Tá fazendo aqui Teoricamente não seria crime Ok Talvez Talvez Esses Slowpoke Sejam especiais Por serem desse lugar E tal Você tem que fazer Uma fazenda de Slowpoke Pra poder matar eles E fazer comida Com o rabo deles Talvez É estranho É estranho Vamos ver aqui Na casa do Kurt Era aqui mesmo Que tinha que vir É verdade A gente avisa ele lá Que tá dando treta É O ginásio Não O ginásio tá fechado É A gente vai ter que resolver A treta primeiro mesmo Bom Eles já abriram aqui Então no próximo episódio A gente vai entrar aqui No Slowpoke E resolver a treta E talvez já fazer o ginásio Caso não demore tanto A gente já faz o ginásio Logo em seguida A gente tem pokémons bons Aqui pra enfrentar o ginásio O ginásio é tipo bug A gente tem pokémon de pedra A gente tem pokémon voador E tem pokémon de fogo Os três que são super efetivos Contra inseto Então Acho que vai ser bem de boa Vamos dar aquele save aqui Pra não bugar nada A gente não perder O progresso desse episódio É sempre bom Dar aquele save maroto Beleza Tudo salve Então deixa o like se gostou Se inscreva no canal Pra continuar acompanhando os vídeos E você vai ver Fala Fala